Sim, o que que é isso aí? Mais uma curiosidade. Essa porta que tá cheia de marcas. Pra que que você vê essas marcas? Que é pra marcar cavalo e escravo. Nós temos o F aqui, o F de fugido. Quando o escravo fugiu, o capitão marcava o homem dentro com o F. F de fugido, ou foragido. Eu tenho um livro que chama Estrada da Terra Mineira e tem a letra F. Impressionante. Vamos lá. Aqui é a grade do banco. O ouro antava esse bloco que aqui dentro era fundido. Aí do outro lado, cavava um provedor, um jurista. Qual era o melhor ouro que tinha aqui na região? Ouro Preto, Mariana e Riga das Velhas. Esse ouro valia 23 quilates. O ouro branco era o ouro, cor claro, valia 12 quilates. O ouro branco valia menos. Era 12 quilates. O ouro branco chamava Santo Antônio de ouro branco. O ouro preto chamava Vila Rica de Albuquerque e Mariana chamava Vila do Carmo. Aqui nós temos a matéria falando sobre a fazenda de 1989. Isso aqui é uma poesia que eu fiz para a Estrada Real. Uma poesia que eu fiz para a fazenda. Isso aqui é uma foto do Rezende Costa, Mundo Esconfidente. Isso aqui é o diário do Dom Pedro II que ele falou Carreiras Casas onde reuniu os confidentes. Ele passou do dia 30 de março de 1881. O Dom Pedro II falava 20 idiomas e tinha 17 nomes. Esse livro, Que História da Terra Mineira é um livro que eu ganhei de presente de escutou Carlos Góes. Aqui eu vou te mostrar a letra F que está ali na porta. E na hora que o Tiaradense nasceu, lá tinha 35 escravos. Ele nasceu aqui, na fazenda de Pombal. em Ritapes. Ritapes, na época, era uma comarca de São João de Rei. Ele nasceu no dia 16 de agosto, dia de São Joaquim. Por isso que era mais Joaquim. Ele foi batizado no dia 12 de novembro de 1756. Com a morte dos pais dele, ele foi morar aqui em São João de Rei, com o padre Henrique era dentista. Essa cidade de Tiaradense chamava Serra de São José, porque era que a serra lá. Isso colocou o Tiaradense em homenagem a ele. Essa cidade de Coronel Xavier Chaves é do avô do Tiaradense. Lá tem um alambique de cachaça funcionando até hoje, mais antigo do Brasil, que foi da irmã do Tiaradense. E para quem conhece mais um pouco da história da Ecofeiteia Sineira, em Caxambu, sul de Minas, tem uma igreja que a Princesa Isabel mandou fazer para a Santa Isabel da Hungria. E ela não podia ficar grávida, tinha um problema de gravidez. Ela tomou aquelas águas lá e ficou grávida de gêmeos. Então, como ela é de aborto de Santa Isabel da Hungria, mandou fazer uma igreja lá em Caxambu, sul de Minas. Eu descobri sem querer essa igreja lá, com cinco paciões lá em Baipedi. Aqui embaixo nós temos a foto da Gamelilha, chama Gamelilha da Varginha, está lá da Varginha. Debaixo dessa ave, segundo a história, ficou a perna direita do Tiaradense. Ele foi escortejado no Rio de Janeiro, em Paredes do Sul ficou uma parte, Matiz Barbosa, Barbacena dentro da igreja no estado do Rosário ficou um braço, aqui embaixo ficou a perna, e a cabeça foi levada para o ouro preto. Ficou exposta lá. Isso aqui é uma foto rara de ouro branco de 1901. Para vocês terem uma ideia, tanto ouro que passava por aqui, que essa serra foi apelidada serra do Deus se livre. Por quê? Eles falavam assim, Deus se livre se passar aquela serra para ser assaltado, o assalto e o carregamento de ouro, que o ouro vinha nos burro, entendeu? Foi um século roubando o nosso ouro. Nosso país é a pessoa maior país do mundo. Nós temos aí pré-sal, né? Petróleo, temos minério. Nós pagamos esse imposto caro. Tiaradense foi focado por causa de 20%. A gente paga aí 27%. Você pega um cheque especial quando você paga de julho nele.